Olá, Professional Minecrafters! Hoje, não é vídeo da saga, mas é dia da gente ver... Construções enviadas por vocês, Professional Minecrafters. Eu adoro a camisa do gado, ó. Ó o nosso gado em cima da terra plana, que coisa linda. Parou a risadinha, porque hoje o vídeo é sério. Se a gente chegar a 40 milhões de inscritos... Tamo em 38. Se chegar a 40, eu vou liberar o meu mapa do meu mundo Minecraft, pra você poder jogar em casa. Soltei. Soltei. 40 milhões de inscritos só depende de vocês. Vá converter em inscritos hoje. Vamo lá, hoje a gente vai ver aqui... Estátuas construídas pelos Professional Minecrafters, enviadas pra equipe de Massachusetts. Como, por exemplo, começando por essa aqui. Olha aqui. Estátua Jussara. O que que seria? Pera aí. Obviamente, é uma estátua do Jussara, né, Felipe? Imagino eu. Criada pela Sweetie Draw. Aqui está a minha construção. Fiz com muito carinho, coração. Postei com mais detalhes na minha página. Uou! Uou! É o Jussara, anjo, me dando uma flor e eu de joelhos tão lindos, cheio de diamante. Fez um survival, né? Com esses diamantes tudo aí, foi survival. Gente, eu tô emocionado! Gente, se vocês repararem bem... O Jussara tá chorando e eu também! Ooooooooooooooooooo! Eu amei! Por Jussara! Olha, nota 8,5. Excelente construção. Eu até me emocionei vendo. 8,5, passou de ano e ganhou uma grande nota. Pode se orgulhar. Vamo ver mais aqui. Porém, esse vídeo é patrocinado pelo PicPay. Galera, a gente tá vivendo um momento agora que é muito delicado, né? Distanciamento social, quarentena, a pandemia toda. E você já parou pra pensar o quanto que as novas tecnologias têm ajudado muito nesse período? Então, o PicPay faz isso. Porque com ele, você pode fazer pagamentos e todo tipo de soluções financeiras à distância. Você não tem que tocar em dinheiro, entendeu? Porque você toca no dinheiro, toca no cartão de crédito, outra pessoa toca também. Você bota o dedo no olho, bota o dedo na boca, pronto. Então, com o PicPay não tem nada disso, você não precisa usar cheque. Quem é que usa cheque? Eu queria conhecer uma pessoa que usa cheque em 2020. Tipo, opa, você aceita cheque? Pessoal mais jovem, cheque era um papel que simulava dinheiro. Você escrevia, assim, depois assinava e entregava pra pessoa. Uma loucura. Não tem mais não, acho que ninguém usa mais não. Então, foi o PicPay que liderou essa solução de pagamento por QR Code ou QR Code. Quando aparece aquele... Isso aqui é um QR Code, né? E aí, você pode fazer o pagamento só apontando o celular. É só você baixar o app PicPay na Apple Store, Google Play, etc. Você instala no teu celular e você pode fazer qualquer pagamento por QR Code. Muito rápido e muito fácil. E se você tiver cartão de crédito, cadastra no app também. É muito rápido e muito fácil. Além disso, você transfere dinheiro pra qualquer outra pessoa em segundos, sem pagar taxa. Além disso, paga conta de luz, conta de água, qualquer boleto que você quiser. Inclusive, da minha loja. E você pode parcelar esses pagamentos no seu cartão de crédito usando o PicPay. E, pra finalizar, se você ainda não baixou o PicPay, você pode baixar agora. E colocar o cupom FELIPENETO20. Coloca esse cupom aqui. Que aí, o primeiro pagamento por cartão de crédito que você fizer usando o PicPay... Você vai receber 20 reais de volta na sua conta PicPay. É simples e seguro. Valeu, PicPay. Tamo junto, baixa aí. Vamo lá, vamo continuar vendo. Vambora! Próxima estauta, criação de André Felipe. Olá, eu sou um grande fã e gostaria, primeiramente, de agradecer. Pois, nos meus momentos mais tristes, eu ainda conseguia sorrir vendo os seus vídeos. E, por isso, gostaria que você visse a minha construção em vídeo, por favor. Felipe, Vinha, Vi, etc. Quem estiver lendo isso, obrigado. Awww. Vamo ver a construção dele. Ooooooolhaaaaaa! Sou eu. O espirro tá um pouco estranho, o espirro. Olha, ele botou duas aves. Ele botou o azulejo e o kiwi no meu ombro. Por que o azulejo e o kiwi? Não botou o chapolito ou o vietnã. E o cocô em cima de um baú, em cima da minha cabeça. Esse arrasou, hein. Esse arrasou. Nota pra sua construção, 7,5. Hoje eu tô exigente, hoje eu já falei que tô exigente. Então, 7,5 foi uma boa nota, vai. Só porque o espirro ficou parecendo uma flor. O espirro tá parecendo porque é uma florzinha. Mas, foi uma excelente nota, passou de ano. Eu adorei que tem umas lhamas aqui do vendedor, aqui embaixo. Por quê? Você matou o vendedor, deixou as lhamas aqui embaixo. E eu tô fazendo acrobacia. E ó, pro próximo desafio, eu quero que todos vocês construam um animal no Minecraft. Pode ser qualquer animal. Sejam criativos, sejam irreverentes, façam coisas que a gente não vai esperar. Coisas inesperadas, que a gente vai olhar e falar, meu Deus do céu! Animais. Pode ser qualquer animal. Constrói um animal no seu mundo Minecraft, tira print, faz videozinho e manda no Twitter, arroba netolab underline. Próximo! Vamo lá! Ana Carolina. O meu é do jogo Mini World, não tenho Minecraft. Ok, tá bom, não tem problema não. Eu não julgo não, não tem problema não. Minecraft não me paga nada. Ô, ela inverteu! Ó, aí, temos uma inversão de expectativas, gostei. Ao invés de ser o cocô em cima do baú, é um baú em cima do cocô. Tem vídeo, ó. Adorei! Adorei, gente. Eu nem sabia que tinha outro jogo igual o Minecraft. O baú tá em cima do cocô! É a vingança do baú! Muito bom, muito bom. Nota 7. Passou de ano. Criativo, simples de fazer... Elocrubador. Palavra que acabei de inventar. Nota 7, parabéns! Vamo pra mais um aqui. Vicentópolis. Bom, eu fiz uma estátua do Felipe Neto fazendo um vídeo sobre a saga. Nossa, tô curioso. Uma estátua do Felipe Neto fazendo um vídeo sobre a saga. Vamo lá. Uooooooou! Nossa, como eu sou magro! Pô, me dá um arroz com feijão aí pra comer, mano, que eu tô muito magrelo. Mas, olha que legal! Tem outros lá atrás também, ó. Isso aqui foram as tentativas que você fez antes, é isso? Aqui você testou a cabeça, aqui você testou o corpo. Cara, isso ficou bom, mano. Ficou melhor do que eu esperava. Olha aqui, ele ainda fez o computadorzinho, ó, ó. Como se fosse eu jogando Minecraft dentro do computador. A câmera, as luzes na minha cara. Ai, meu Deus. Ai, vocês são criativos, mano. Eu não tenho essa criatividade toda de vocês, não. Que isso? Aqui, eu de frente, eu de frente. Irado, irado. Olha, eu acho só que você podia ter me deixado um pouquinho mais gordo. Porque, pra representar até o momento da pandemia aqui, do isolamento... Porque eu já engordei uns 3,5kg e subindo, tá? Eu fui colocar a calça jeans que eu sempre usava, tipo, sempre usava a calça jeans. E ela não fechou. Essa é a minha realidade nesse momento. Tudo bem, não tem problema não. Nota 7,5. Tô exigente, ficou bom, passou de ano. Não teve um reprovado até agora, cês tão de parabéns. Que que é isso? Teve um ainda reprovado? Pô. Aliás, quem quiser a camiseta do gado ou qualquer outra da nossa coleção, da nossa loja... É só entrar no link que tá na descrição, cê vai entrar lá na loja oficial do canal. Próximo, bora. Isabelle Almeida. Espero ser escolhida. Cê foi escolhida, Isabelle Almeida. Vamo ver o que que você criou. Foi! É o Bruno. Meu Deus, é o Bruno com muita banha! Isso é bullying! Cês pegam pesado, mano. Olha o tamanho de camadas de banhola que ela fez. Olha isso, o tamanho da barriga e dos mamilos. Faltou só fazer uma tenta maior que a outra. Continua, tem mais. Ah, mentira! Ele tá peidando! Ah, não! Ah, não! Gênia. Gênia. Ela fez o Bruno peidando. Não, sério. Genial. Genial. Não dá pra ser melhor que isso. Olha isso, o Bruno tem um... A fumaça verde saindo da puta. Olha esse Bruno, cara. Ah, meu Deus. A sua nota é 9. Ganhou nota 9. Melhor nota até agora, passou com louvor. Pela... Olha, ia ser 7. Mas a fumaça de peido valeu 2 pontos. 9 foi a sua nota. Mais uma, vamo lá. Gente, eu tô... Acho que ninguém vai ser reprovado. Só temos gênios no vídeo de hoje. Tomás Douglas. Fiz uma estátua da melhor camisa que vocês anunciaram, o gado. Ah! Ah, por isso... Ah, a equipe de Macha Sussets falou assim pra mim. Grava o vídeo de hoje com a camisa do gado. Eu falei, tá, tá bom, por quê? Só grava. Agora eu entendi. Vamo ver a estátua dele. Então, ele fez a estátua dessa camisa. Vamo ver. Uou! Tem de dia? Tem. Mano, isso ficou muito bom! Isso ficou muito bom! Muito bom! Olha isso, tá igualzinho, ó lá. Ele tá em cima da terra plana. A terra plana vazando água, tem o dono em cima da cabeça. Ah, ele meio tonto, com o negócio em cima da cabeça. Velho! Aí, Thomas Douglas, tu é bom, cara. Tu é bom mesmo. Nota 9,5. Superou o Bruno peidando. Super... Gente, desculpa, superou. Ele fez o gado em cima de uma terra plana no espaço. Cês repararam que tá no espaço? Ele tá no céu! Muito incrível! 9,5 pra esse rapaz. Vamo pra mais um, vamo lá. Leãozinha! Eu não fiz o Felipe Neto pedindo a mão da Bruna Gomes, não, né? Kkkk. Mano, amei. Só acho que eu deveria ganhar um par de meias do bolhudo por essa obra de arte. Kkkk. Vamo ver. Sou eu pedindo a Bruna em casamento, é isso? Vamo ver. Oooooohhhhhh! Oooooohhhhhh! Olha, gente, eu tô de joelho. Segura... Calma, deve ter outro ângulo aqui pra ver melhor. Olha a Bruna, gente. Ficou tão linda a Bruna. Aqui, aqui, olha a Bruna. Ela tá com um buquê na mão. O que que ela tá com... É sorvete! Ela tá com sorvete na mão, velho! Caraca, essa pessoa entende muito do que ela tá fazendo. Outro ângulo aqui. Olha, eu tô segurando um anel de diamante. Tem um diamante na ponta, tá vendo? Oooooohhhhhh! Eu amei! Eu amei. Eu amei muito. Eu amei demais. Parabéns, você ganhou a nota máxima. Nota 10. Nota 10. Não tinha como não ser nota 10 pra leãozinha. Parabéns. Aí, amor! Que lindo! Posso te pedir em casamento no Minecraft? Acho que ela vai jogar o computador na minha cabeça, se eu fizer isso. Vamo pra próxima! Bom, todo mundo passando de ano, todo mundo arrebentando. A próxima é do Diogo Martins. Ele só escreveu o seguinte, feita no Survival. Eu acredito em você. Vamo ver a estátua dele feita no Survival. FOI! Dá vontade de dar nota 10. Eu só não te dou. Eu só não te dou nota 10. Porque é sacanagem com a quantidade de horas e de trabalho que a galera teve pra construir as estátuas até agora. Mas, essa foi a mais engraçada. Disparado. Parabéns. Parabéns, Diogo Martins. Você ganhou nota 1. Não passou de ano. Pra gente seguir aqui a nossa lógica. Mas, valeu, valeu. Ficou bom. Ficou bom, cara. Parabéns. Cristo. Cês são demais, cara. Eu não conseguiria pensar nisso. Cês são demais. 40 milhões de inscritos, hein. Quando bater 40 milhões, eu vou abrir o mapa pra vocês baixarem o mapa e jogarem dentro do meu mundo. Que vai ser legal pra vocês poderem fazer seus próprios vídeos no mundo do Felipe Neto do Minecraft. Vamo pra mais um. Tassiano. Deu muito trabalho, mas ficou assim o Dinnerbone. Eu gostei muito. Ah, ele fez o filho do Jussara 2. Dinnerbone. Vamo ver o filho do Jussara 2 na tela. Ficou ótimo, mano. Nossa senhora, ficou igualzinho! Eu não consigo olhar pra ele não rir. Ficou igualzinho, ó lá. Idêntico. Faltou só o Jussara 2 do lado. Muito bom, muito bem feito. Parabéns, nota 8. Excelente. Vocês são muito habilidosos, gente. E fazem no mobile. É isso que eu fico pasmo. Falaram que no videogame também é assim. Então, talvez não seja no mobile. Falaram que também esse visual aqui é no videogame. Mesmo assim, eu não sei como é que cês conseguem jogar sem o mouse Minecraft. Cês são muito, muito ninja. Vamo pra mais um. É... Cheyane Souza. Só vai lembrar quem já baixou o aplicativo. Vamo ver. Ah não, velho. Ah não! É a minha foto abraçando o Bruno sem camisa. Ah não! Ô, pai! Quem se lembra dessa foto? Bota aí a foto. Pra que lembrar disso, Cheyane? Pra quê? Aí, ficou bom pra caramba a tua construção, hein. Ficou muito realista, olha só. Bota a foto do lado da construção. Realismo total! Muito bom! Pra que lembrar disso? Tem certas coisas que a gente não precisa lembrar não. Tem vídeo, ó. Certas coisas que a gente pode manter no esquecimento, Cheyane. Pra que fazer a gente ter essa recordação aí? Faltou um mamilo maior, né. Faltou uma teta mais proeminente por parte do Bruno. Mas, fora isso, excelente. Eu vou te dar nota 7,5. Também passou de ano. E vai, uma boa nota, vai. Uma boa nota. Eu tirei uns pontinhos por causa da teta, que tá as duas do mesmo tamanho. E os mamilos pequenos. Tem que ser mais realista, gente. Cês têm que ser mais realistas. Próxima! Mamacita. Jubervilda. Seu nome é Jubervilda? Tipo, nada contra. Quem fizer bullying com você não tá certo. Mas, é Jubervilda? Fiquei curioso. Fiz uma estátua da Mamacita da série de Minecraft do Felipe Neto. Fiz do lado de uma vila, para que ela olhe pelos villagers dali. Modo criativo. Vamos ver. Uuuuuuuuuuuh! Gente, vocês são muito professional minecrafters. Assim, fica difícil pra competir com vocês. Olha, de dia! Ela brilha de noite porque ela usou lanterna do mar aqui, ó. Aí, brilha. É luz. Gente, ela tá segurando o quê, Mamacita? Uma espécie de um... Um mastro, né? Um... Coisa de rei, assim e tal. É um cajado. Cajado do Gandalf. Que espetáculo. Olha, o cajado solta fumaça. Ela botou ali uma fogueira, ali no cajado. Que incrível. E ela fica na frente de uma vila, pra proteger a vila. Sensacional. Sensacional. Esse vídeo só teve coisa sensacional. Nota 8,5. Maravilhoso. E por último, Paçoca Galáctica. Por Jussara! Vamo ver. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Ó, gente, olha isso. Sou eu com o escudo do Botafogo, a espada e em cima... Esse não é o Jussara, é o Jussauro. Mas, tudo bem. Esse é o Jussauro, o cavalo branco. Adorei, ficou tão fofinho. Ficou bonito, vai. Ficou bonito. Quem reclamar é invejoso. Quero ver fazer melhor. Vou te dar nota 7. Passou de ano. Nota 7 ficou um pouco desproporcional. Tipo, a pata do Jussauro é maior do que todo o resto do corpo dele. Mas, tá lindo. Tá lindo, maravilhoso. Espetáculo. Adorei essa foto aqui. Essa aqui foi a melhor de todas. É você próprio fazendo, tipo... Amei. Amei! Então, ó, vai lá. Faça agora um animal no Minecraft. E manda no Twitter, netolab__, pra gente fazer o próximo react aqui das construções de vocês. Vai ser muito legal. E não esquece de baixar o PicPay. Usar o cupom, código, felipeneto20, pra você receber 20 reais de volta na sua primeira compra com cartão de crédito. E vai lá se inscrever. Clica nesse inscreva-se, manda pra todo mundo, converte todo mundo. Porque em 40 milhões de inscritos, vocês vão poder baixar o meu mundo e jogar no mundo Minecraft de vocês, tá bom? Um beijo grande. Vai lá assistir esse outro vídeo aí do lado, vai. Beijo. Vai lá. Clica aí, logo. Já acabou esse vídeo aqui, hein. Ai! Tchau!